A festa tinha data marcada para acontecer, 26 de janeiro, local Boatikis. Um evento organizado por jovens da Universidade Federal de Santa Maria. Luísa, hoje médica veterinária, estava terminando o primeiro ano de faculdade. A festa era da nossa turma, né? A gente estava organizando. Eram várias turmas de vários cursos diferentes e a minha turma era uma das turmas que estava organizando a festa. Então, durante todo o curso, a gente fez vários eventos, várias festas que era para a gente juntar dinheiro para conseguir, no final, fazer a formatura. Se a palavra aglomeração, hoje, soa mal aos nossos ouvidos por causa da pandemia, em 2013, ela carregava outro sentido. Era sinal de que teria muita gente. Seria um sucesso. Eu lembro que eu estava aqui na frente, esperando para entrar na boate, e nisso eu vi meus amigos do ensino médio chegando, assim, pela rua, que eu não tinha combinado com eles, mas acabamos ficando junto. Pensei que ia ser mais uma noite, né, das coisas acontecendo organicamente, assim, naturalmente. E, enfim, desenrolou nisso. Aos 18 anos de idade, o estudante de jornalismo começava a explorar as possibilidades da vida de adulto, da vida na noite. Madrugada de 27 de janeiro de 2013, no palco, a banda Gurizada Fandangueira. Na verdade, eu ouvi na hora, porque eu estava bem na frente do palco, né. Aí, estava a banda, né, tocando e tal. E aí, numa música lá, eles ligaram aquele artefato lá, né. E aí, o vocalista, eu acho que era o vocalista da banda, levantou para cima, né, o artefato. E aí, aquilo, como tinha uma chama mais ou menos alta, assim, né, encostou em cima da espuma, né. Porque era tudo revestido por aquela espuma, as parede, o teto, tudo, né. E aí, logo, já começou a pegar fogo ali, né. Só que, na hora, ninguém se mexeu dali, ficou todo mundo olhando. E eu estava bem na frente, o negócio estava lotado, tipo, não dava nem para se mexer, né. Tinha gente na frente, atrás, lá, era bem, todo bem lotado estava a festa. E aí, o que eu pensei, né, bom, vou apagar, né, vamos esperar. Tipo, não vamos sair, eles apagam e a festa continua. E tanto que o cara tentou lá, né, pegou o extintor, porque daí tinha os extintor. Aí, ele foi tentar apagar, só que não tinha carga no extintor, né. Daí, ele não saiu nada e aquilo foi aumentando, aumentando rápido. E aí, eles tentaram apagar com água também, com garrafinha de água que tinha por ali. Eles jogaram água para cima e tal, mas aquilo foi aumentando, aumentando, aumentando. Como não conseguia ver o palco, eu olhei para as outras pessoas para ver onde que elas estavam olhando. Porque as cabeças se viraram em direção ao palco. E nesse que se viraram para direção ao palco, começou um borburinho, um sussurro, assim, de que era briga. O que a maioria das pessoas não sabia é que algo pior estava prestes a acontecer. O princípio de incêndio provocado após o acendimento de um artefato pirotécnico durante o show não pôde ser contido. O relógio marcava quase três da madrugada quando o tumulto começou. As chamas se alastraram com facilidade por causa da espuma inflamável, que revestia o espaço e servia como isolamento acústico. O material liberou uma fumaça altamente tóxica. Para se somar ao cenário de caos, faltou luz na boate. Apagou tudo. E aí a gente ficou no escuro. E aí quando a gente ficou no escuro, que não tinha nenhuma luz, não tinha nada, não dava para enxergar nada. A não ser a gente virando para trás, olhava que dava para ver o fogo. Mas era a única luz que a gente enxergava lá. Era breu. E aí o pessoal, a gente ficou apavorado, né? Aí foi o maior desespero, assim, todo mundo gritando, todo mundo empurrando, um passando por cima do outro, o pessoal caía. E aí a gente só queria sair de lá. Os bombeiros já estavam fazendo um rescaldo, já estavam olhando o interior da boate com as lanternas. Tinham acabado de abrir as portas, estavam fazendo uma contagem dos corpos. E eu rapidamente peguei uma lanterna e entrei, fechei o nariz, entrei rapidamente, alguns minutos, e visualizei ali um universo de pessoas, uma quantidade imensa de pessoas espalhadas dentro do interior da boate. Isso que não dava para ver os banheiros ainda. Já saí dali e relatei às pessoas que estavam ali que eu achava que tinha mais de 100 corpos lá dentro. Fiquei impressionado com aquilo. E a maioria das pessoas que sabia qual era a rota de saída, ou seja, para onde tinham que ir, tinham que passar pelos guarda-corpos. E aí começou o que nós podemos denominar defeito funil. Como foi sair dali, Gabriel? Porque estava num ambiente com muitas pessoas, existiam as retenções aqui na saída, impedindo que os jovens, os participantes, pudessem sair dessa festa. Sim, e além da retenção do próprio local, tinha, quando eu cheguei aqui na saída para a rua, tinha as pessoas caídas. Muitas pessoas vão para um pequeno espaço para tentar passar ao mesmo tempo, umas atrapalham as outras. As da frente começaram a desfalecer, porque a fumaça tomou conta do ambiente. Então essas pessoas que estavam na frente começaram, inclusive, a atrapalhar o fluxo das pessoas que vinham atrás. Aí eu liguei, aí a minha mãe atendeu, só que ela estava dormindo, né? Então ela atendeu assim, sem entender o que que... Aí eu comecei a chorar no telefone. Cheguei aqui na saída para a rua, tinha as pessoas caídas, Então eu tive que escolher em quem pisar, para poder sair em pé. Isso me magoa de lembrar, me machuca de lembrar. Aí eu falei, a boate que eu estava pegou fogo. E está morrendo todo mundo. Eu estou viva, eu estou viva. É só isso que eu falava. É uma memória que deve ser dita, eu acho, por conta desse... De que não foi qualquer coisa que aconteceu. E não foi nossa responsabilidade ter acontecido isso. Não foi nossa culpa ter acontecido isso. Depois de várias tratativas com a associação dos familiares das vítimas, a nossa equipe recebeu autorização para entrar na boate aqui. O prédio está com estrutura totalmente comprometida. Por todos os lados, a gente encontra rastros de destruição. Para acessar o interior da casa noturna, foi preciso utilizar capacete, equipamento de proteção individual, por causa do risco de desabamento do forro. Muito deteriorado. Por causa da ação do tempo. E a gente percebe o mesmo material do forro que se encontrava na pista de dança. Um material altamente inflamável e que facilitou a propagação das chamas. Neste espaço, funcionava a copa, o bar. Estavam centenas de pessoas que não faziam ideia do que estava acontecendo, do que recém havia acontecido, o início de um incêndio na pista de dança. A pista de dança fica além daqueles acessos. Um espaço muito pequeno para mais de 800 pessoas. Muitos dos jovens que estavam aqui recorreram aos banheiros, porque neles havia um indicativo, uma iluminação. Achavam que eram portas de saída. No entanto, eram os banheiros. E lá morreram asfixiados. Quem tinha o mínimo conhecimento desse espaço, conseguia fazer o seguinte. Sair por uma porta alternativa. O que muita gente não sabia é que, nesse momento de desespero, de angústia, para escapar da Botquiz, seria necessário enfrentar uma multidão. E aqui, todos os esforços se concentraram. De vários jovens que se aglomeraram, se amontoaram nessas portas. Mais de 800 pessoas estavam aqui dentro. Muitas delas desfaleceram pelo caminho. Essa estrutura, denominada guarda-corpos, acabou servindo literalmente para isso. Para que corpos de jovens que tentavam se socorrer, permanecessem aqui e mais vidas fossem interrompidas. Essa estrutura servia justamente com o objetivo de conter as pessoas e fazer com que elas passassem antes no caixa para efetuar o pagamento. O único exaustor que havia naquela noite era a porta de saída. Se por um lado é preciso voltar no tempo para recuperar o que se passou aqui dentro, por outro, é como se a Botquiz tivesse parado nesse mesmo tempo, mantendo intactas as memórias daquela madrugada. No ar, ainda permanece o cheiro de fumaça. Hoje, é claro, sem a toxicidade que dizimou 242 vidas. Médico anestesista de formação militar. Cláudio é natural do Rio de Janeiro e mora em Santa Maria desde 2000. Foi acordado de madrugada com a informação do incêndio. Imediatamente se deslocou até o Hospital de Caridade para viver o momento mais emblemático de sua carreira. Então eu pedi para o comandante para que eu pudesse ir até o local para ajudar. Eu acho que eu poderia ajudar mais do que ficando ali. Foi o que eu fiz. Eu fui para o local, para a Botquiz, e quando eu cheguei lá, sim. Aí eu tive a noção do que estava acontecendo. As vítimas eram levadas ainda com vida, conversando, e antes de chegar ao hospital, já chegavam em óbito. E era um tanto quanto assustador aquilo, porque eu cheguei a ver celulares tocando que tinha mais de 120 chamadas de escrito mãe. Ou seja, as famílias sabiam do incêndio, sabiam que os filhos haviam saído de casa para a Boate Kiss, estavam desesperados por localizá-los. E como eles estavam mortos dentro do Centro Esportivo Municipal, nós não podíamos naquele momento, de forma leviana, sem ter a certeza, passar qualquer informação. Era algo extremamente pesado, extremamente difícil. As mulheres, em sua imensa maioria, estavam com bolsas, e as bolsas se perderam do pânico que foi gerado dentro da Boate no momento do incêndio. Então nós precisávamos que as mães olhassem as suas filhas e fizessem uma identificação visual. E quando elas reconheciam, elas gritavam, elas choravam, elas se desesperavam. E aquele grito ecoava dentro do ginásio, ele assustava, ele gerava uma comoção de toda a equipe que trabalhava. Jaqueline lembra bem. Naquela sexta-feira, dia 25 de janeiro, se despediu do filho. Coincidentemente, em frente à Boate Kiss. Enquanto ela viajava, Augusto ficava em Santa Maria. O jovem iria a uma festa tradicionalista, não a Boate Kiss. Mas os planos mudaram. Às cinco da manhã, minha filha ligou. Diz, mãe, houve um incêndio na Kiss e o Augusto está lá. Eu disse, não, o Augusto não está lá. Eu desliguei o telefone. Aí ligou de novo. A Luísa, mãe, o Augusto não foi. Eu falei com os amigos dele, o Augusto está na Kiss. E aí, né, foi um desespero, porque a gente começou a ligar, 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 o celular dele não atendia. Augusto até conseguiu sair da Boate, mas decidiu voltar e salvar seis jovens. 90 pessoas morreram, 100 pessoas morreram, 120 pessoas morreram. Eu disse, tá, desliga o rádio. Eu não quero mais ouvir. Eu quero ir embora. Quando se preparava para socorrer o sétimo, de dentro da Kiss, não conseguiu sair. Aí, ao meio-dia, eu fui informada que tinham reconhecido o corpo dele já no Farreção. No mesmo espaço, ocorreram os atos cúnebres. O velório do Augusto, eu não me lembro quase nada. A gente não tinha onde ver lá, né? Então, foi uma correria para achar um lugar, depois a gente pediu flores, não tinha, a gente pediu água, não tinha, nada tinha, nada tinha. O Augusto, simplesmente, era uma mesa e eles. Tu sente falta de uma despedida de verdade? É. Desculpa. Foi uma coisa tão inesperada e eu, claro que eu não tive iniciativa para nada naquele momento, a gente não sabe o que fazer. A gente tem que aceitar. Tudo bem, eu sei que o Augusto está bem. Eu sei que... Eu falo com ele. E, para mim, ele está bem, está bem. A cada ano que passa, uma vigília é realizada em frente ao palco da tragédia. Familiares e amigos de vítimas, sobreviventes, se unem em torno de um sentimento que envolve saudade e indignação. A dor pelos que se foram, somada à busca por justiça. O cenário que a gente encontra hoje no cemitério municipal, em nada se compara com a movimentação da última semana de janeiro de 2013. Nunca a cidade esteve tão concentrada em sepultar os seus. Só para se ter uma ideia. Desde o início da pandemia, da Covid-19, Santa Maria levou 338 dias para ultrapassar a marca de 242 óbitos. Apenas no dia 27 de janeiro de 2013, foram confirmadas 231 mortes. Pelo menos 636 pessoas foram apontadas pelos órgãos de investigação como sobreviventes. Mas, segundo a Polícia Civil, existem indícios de que mais de 1.200 estavam na festa. Mais de oito anos já se passaram. E a história da maior tragédia já registrada no Rio Grande do Sul, uma das maiores do Brasil, parece se encaminhar para um capítulo final. É importante que se reforce. Parece se encaminhar. O julgamento está prestes a começar. No banco dos réus, quatro pessoas. Dois sócios da Casa Noturna, Elisandro Spohr e Mauro Hoffman, e dois músicos, Luciano Bonilha Leão e Marcelo de Jesus dos Santos. Seriam eles os únicos responsáveis pelo que aconteceu? O número de investigados e indiciados chegou a ser muito maior. A chaga aberta na cidade ainda não cicatrizou completamente. Para muita gente, a ferida está bem distante de uma cura de verdade. Luísa perdeu seis colegas de turma. Gabriel, que estava na festa num grupo de cinco amigos, perdeu dois. Jaqueline perdeu o próprio filho. Seja feita a justiça, né? O que é a justiça para uma mãe que perdeu seu filho? Na justiça é que eles paguem pelo que eles fizeram. Porque a gente não vai esquecer, o pessoal não vai voltar. E a gente vai lembrar disso aí todos os dias, até a gente morrer no resto da vida. E se a responsabilidade não cair em cima de quem teve, isso está prestes a acontecer de novo. E está prestes a dor se repetir muitas, muitas vezes. Então, não dá para ser impune. E não dá para ser impune. E não dá para ser impune.